Bom galera, logo cedo aí eu já postei, antes desse vídeo eu postei a turnlog da 0.14 E galera, parece que sim, teremos já quase a 0.14 É confirmado já, o Tomás postou lá no seu Twitter que eles já enviaram a 0.14 E em menos de duas ou uma hora aí, eles já vão enviar o nosso APK aí pra gente, tá? Bom, eu vou estar trazendo o APK pra vocês, lembrando que o APK é grátis, tá? Vocês só instalam o APK lá e já era, tá? E outra coisa também, é que eu queria dar um aviso pra vocês Muito obrigado, velho, sério, a gente conseguiu pegar 50 likes, sério Sem brincadeira, a gente pegou 50 likes no mod, galera No mod do Morph, então muito obrigado, vamos ver se a gente consegue chegar a 50 Esse vídeo também, tá? Eu confio em vocês, vamos lá Agora galera, uma coisa que eu presto atenção, né? É que lá no Sharelog tá dizendo que vamos ter conquistas, né velho? Porque não sabe o que conquista é aquele... Aquele... que vai tá aparecendo aí a imagem deles aí pra vocês, já apareceu faz conta A imagem aí da conquista, né velho? Muito fera mesmo a conquista que vai descer assim, tipo Pegou madeira, desceu a conquista Isso vai tornar o MCP muito mais fera, galera Sério, vai se tornar muito mais fera, né? Bom, então é isso galera, essas foram as notícias daqui agora, né? Vamos esperar 0.14, né? Chegar aí pra gente já tá com força total aí, trazendo a PK dela, ok? Então é isso galera, é isso, follow free, bye! Tchau! 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 Tchau!